O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, esse é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você também em casa. Nos acompanha pela TV, pela rádio Canção Nova. E um monte de gente além Brasil que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe vocês. Nessa liturgia de hoje, nós estamos num tempo comum. E hoje, estamos diante de uma passagem que, alguns dias atrás, nós ouvimos duas vezes. João, que aponta Jesus como o Messias. Há pouco tempo, nós vimos a passagem que João batiza Jesus. E ele volta nessa passagem a narrar o que ele viu. Está testemunhando Jesus como o Filho de Deus. Naquela época, ali nos primeiros anos de vida cristã, não era fácil não. Apareceu duas pessoas. João, pregando, batizando, preparando o povo para a vinda do Senhor. E depois aparece um outro, também que o povo reconhecia como profeta. E pregava muito bem. Fazia sinais. Então, o povo ficou um pouco dividido. Qual dos dois é o Messias? Qual dos dois é o Senhor? É esse que batiza? E que faz jejum? E cumpre as regras completamente? Vive o jejum? Se veste com simplicidade, humildade? Ou é esse outro? Que faz milagres? Mas não cumpre tudo não. Faz cura no dia de sábado. Então, diante dessa questão, era preciso mostrar quem era o verdadeiro Messias. Então, o próprio João declara. João mostra. Ou melhor, testemunha e fala para aquele povo que está ali. Eis o Cordeiro de Deus. E agora, vamos voltar ao que eu falei. Os primeiros cristãos. Por quê? A passagem não foi escrita logo ali. Jesus está fazendo e já foi escrevendo. Não, foi com o tempo que se foi escrevendo. Foi ouvindo. Então, provavelmente, quando foi se escrever isso aqui, falou, opa. Essa questão aqui está voltando de novo. Tem muita gente que seguiu o pensamento dos discípulos de João Batista. E é preciso ouvir quem é que João Batista exclamou. E aí se narra isso mais uma vez. Agora escrito. Para que ninguém se peca. Aquilo que foi falado e ouvido. E que o povo precisava ouvir. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Que até hoje a gente clama isso em todas as missas. Daqui a pouco a gente vai falar. Responder com essa oração. Minha gente. Diante disso, quero dar um ponto aqui e ir para a primeira leitura. Onde nós temos aqui o povo que estava no exílio da Babilônia. E que Deus está falando para o profeta e falando também para aquele povo. E eu quero até retomar aqui um pedacinho. Uma leitura curtinha. Então, dá para a gente ler. E agora diz o Senhor. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele. Faça Israel unir-se a ele. Aquele povo que estava ali na terra do Egito. Ou melhor, na Babilônia. Era um povo minúsculo. Em relação a todo o povo do país. E o profeta, em outras palavras, está dizendo aqui para aquele povo. Seja fiel. Porque você é um povo escolhido desde o ventre materno. E não pode se misturar. Perder a sua fé. Perder aquilo que Deus te chamou desde o ventre materno. A ser um povo escolhido. Um povo eleito. Para que a gente recorde também. Que somos esse povo escolhido. Um povo que foi ali desde o ventre materno escolhido por Deus. E que a gente não pode perder de vista a salvação. Diante do mundo que a gente vive hoje. Quem faz faculdade. Tem muitos jovens aqui. Que estão participando do acampamento. Que já passou pela faculdade. Sabe que é um mundo. A parte, não é? Falar de Deus. Só se for lá fora. E quando se fala. É para falar o contrário. Mesmo que você seja o último. O único. Da sua faculdade. Digo isso para os jovens. Não deixe perder. Aquilo que está no seu coração. Na sua vida. Porque você é um povo escolhido. E mesmo que 90% ou 99% dos seus colegas de faculdade. Digo o contrário. Seja você esse povo escolhido. Esse pouquinho. Que Deus escolheu. Diante. De muitos sábios. Que são até inteligentes. Mas Deus escolheu você. Na segunda leitura. Nós estamos aqui. Com a carta de São Paulo. A Corinto. É interessante. Porque Paulo escreve para Corinto. Para Corinto ser santos. Entendeu aí? Quem é paulista aqui? Não está mandando o corintiano virar santista não. Viu? São Paulo está chamando aquele povo. Que está ali em Corinto. Que é uma cidade. Portuária. Muito movimentada. E quando se fala movimentado. Pode-se entender. Uma mistureba. Tinha várias religiões. Várias culturas. Um lugar também de perdição. Pensa. Que toda hora está chegando o navio de toda parte do mundo. E saindo. E trazendo mercadoria. E levando mercadoria. Quem passou aqui pela Dutra? Quem? Ninguém passou pela Dutra? Ah. Quase todo mundo passou ali pela Dutra. Algumas entradas aqui das cidades. Tem muitas moças ali. Que vendem o corpo. A prostituição. Aqui na entrada de cachoeira. Às vezes a gente vai sair e não tem. Não tem. Pensa numa cidade. Onde não existia a lei. Era assim em Corinto. Prostituição para todo lado. Era uma perdição só. E ali tinha essa comunidade. Que São Paulo está escrevendo. Que está falando para aquele povo. Que também não era grande quantidade não. Era um grupinho de pessoas. Que graças a Deus depois foi tomando corpo. A terra da filosofia. A terra da filosofia. Quantos filósofos se encontravam ali? Viu? Universitários. Mas aquele povo que tinha acreditado. No que Paulo tinha pregado. Tinha ouvido falar de Jesus. Ficaram fiéis. E agora Paulo está falando para eles. E eu quero só repetir um pedacinho aqui da leitura. Aos que foram santificados em Cristo Jesus. Chamados a ser santos. Junto com todos. Os que em qualquer lugar. Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles. Feliz e nosso. Somos esse povo escolhido minha gente. Você que é mãe. Que é pai. Você que é filho. Você que pensa assim. Nossa. Minha esposa. Se não sou eu padre. Nossa senhora em casa. Ou você que é esposa. E está falando. Olha padre. Se não for eu em casa. Meus filhos. Meu esposo. Meus gêmeos. Noras. Neto. Ninguém. Só eu. Então seja fiel você mesmo. Seja fiel você mesmo. Mesmo diante dessa. Desculpa a palavra. Bagunça. Que esteja a sua casa. Mas seja fiel. Porque Deus escolheu você. E da mesma forma que ele chamou você. Ele chamou aquele que tem uma família maravilhosa. Mas é igual. Esse chamamento a santidade. Que a gente não pode se perder. No dia a dia. A gente vai perdendo. Rapidinho a gente perde o movimento. Ou então. A gente pode dizer até. A empolgação. A gente está empolgado. Nossa. Eu preciso. Buscar ser melhor. Não vou nem falar santo. Porque é uma palavra difícil. Né? Mas a gente fala. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. E aí vai. Vai. Vai até bem. Um certo tempo. Depois. Começa a desanimar. Vai perdendo. O que começou. O que ia bem. Eu gosto sempre de contar para o povo. Quando vai comigo. Conversar. Eu falo assim. Olha. Ah padre. Eu não estou sentindo mais Deus. Como antigamente eu sentia. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A criança. Quando está aprendendo. As coisas em casa. Olha. Precisa arrumar isso aqui. Fulano. A mãe não já chega e manda. Primeiro ela precisa conquistar. Então fala. Olha. Vamos arrumar isso aqui. Já está na hora de lanchar. Aí a criança. Opa. Refrigerante. Não é? A criança gosta de doce. Tem um sorvete. Aí a criança rapidinho. Já vai arrumar tudo. Cararaparerê. Só que vai chegando um tempo. Que a mãe não vai estar todo dia dando refrigerante para a criança. Não. Já é marmanjo. Ela vai aprender. Que chega uma hora. Que ela precisa. Arrumar os brinquedos. Se preparar para ir à escola. Ou vai tomar banho. Vai fazer coisas normais. Mas com o tempo ela precisa aprender. E não vai precisar mais tomar o sorvete. E tomar o refrigerante. Porque ela já está acostumada. A mãe falar. Já está na hora. E a criança já vai e faz. Claro. Criança educada. Porque tem umas aí que são o pai. Brincadeira. Mas ela vai aprendendo. Não é mais. Desculpa. Aquele bebezinho. Não. Já é. Uma criança que. Ouve a voz do pai. Da mãe. Como um comando. E vai e faz. Na minha vida de cristão. Na sua vida de cristão. Meu irmão. Minha irmã. Deus dá esse sorvete. Para a gente no início. Dá esse refrigerante. Para a gente no início. Para a gente pegar o embalo. Depois. Corta. Não precisa mais. Eu já sei caminhar. Criança. Quando está aprendendo a andar. Precisa aquele andador. Não é? Não sei nem se existe mais. Mas na época ela existia. Põe a criança lá. Ela vai. Depois tira o andador. Não é? A mãe. Que estava aí. Ela vai andando sozinha. Vai cair. Vai levantar. Mas vai andar só. Não vai precisar mais do andador. Não tem essa criança. Essa aqui nunca caiu. Meu pai. Ah meu filho. Nunca caiu. Já caiu sim. Essa aqui não viu. Caiu. Não chorou. Mas é isso que Deus quer da gente. Que a gente ande. Caminhe. E sem medo. Caindo. Levantando. Mas eu vou. Eu quero. Eu preciso dar os passos. Como cristão. Eu não posso perder. Essa visão que eu tive. Desse sabor do chocolate. Do sabor do sorvete. Que é só um. Petisco para a gente. Mas que Deus. Lá. Lá na frente. Vai dar muito mais. No céu. E para isso é preciso. Eu saber que eu fui chamado. A santidade. Que eu preciso lutar. Que eu preciso ser melhor. Eu ainda tenho um tempinho. Um minutinho. Quem sabe fazer bolo aqui? Vamos fazer um bolo bem rápido aqui. Eu sei que no bolo tem. Farinha de trigo. Ovo. Manteiga. Como? Leite. Açúcar. Fermento. Mistura tudo. Não é? Põe no forno. Quanto tempo? Quarenta minutos. Tu fala quarenta e cinco. Depois que eu fiz tudo direitinho. Abri o forno. O que é que vai estar lá dentro? Um bolo. Se eu abrir o forno. E tiver lá uma laranja. Tem a ver? Vocês prepararam um? Nós somos chamados a ser santos. E tudo aquilo que Deus fez com a gente. É para a gente ser santos. No final da nossa vida. Ele quer ver isso. Esse bolo. Entre aspas. Pronto. Tudo aquilo que nós somos. Que Deus fez e misturou aí dentro. Cultura. Nasceu de uma família e outra família. Um tem cabelo loiro. Outro cabelo preto. Outro tem cabelo curtinho. Outro cabelo grande. Tudo misturado. Mas no fim. Somos chamados a ser santos. Não dá para abrir o forno e ter lá uma laranja. Uma melancia. E o mundo está querendo que a gente seja isso. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos chamados a ser santos. e que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Canção nova play.com Assine já.